Fala isso de novo. É que na verdade na companhia a gente não tem a figura de um diretor central. A gente começa a trabalhar em conjunto e que dependendo da peça, dependendo do espetáculo, dependendo da experimentação cênica, aí uma pessoa assume a postura de diretor, assume de produtor, assume de cenografia e a gente vai trabalhando assim para que seja uma experiência rotativa e que a gente trabalhe colaborativamente pelo bem da arte da própria cidade de Pelotas e teatro. Basicamente a gente faz tudo nessa companhia. Também. Muito obrigado. E os nomes de vocês? Não. E vocês do grupo? E vocês do grupo? Eu estou junto. Eber.